Desde Loro Nen, Fulano Abril, a Escola Portuguesa Dili Simula Baric Sira Atos Idarese em Rússia Balidi, mas Carinhas Caicoli, no Centro Evacuação Escola 4 de Setembro, onde oferece a Rambacira. E pedimos preparar bis no Carita Seluc, onde tula a Baric Sira, Rússia Comunidade Canociana Balidi, para a Escola no Loro e Fila Há Fuenhang Meudia. E uma das iniciativas foi precisamente subsidiar 10 dias de refeições quentes para as crianças desalojadas e que estão em necessidades por causa das cheias. Portanto, isso está a ser durante 10 dias, cada dia são mais de 100 crianças, portanto, ultrapassamos as mil refeições a estas crianças. Claro que nada disto poderia deixar de acontecer, desde logo com a habitual generosidade da Escola Portuguesa, portanto, eu aproveito para agradecer aqui na pessoa do Sr. Diretor Acácio de Brito. Nestas operações das refeições temos tido também um apoio incondicional da Madre Guilhermina. A Escola Portuguesa da Dili cumpre a sua obrigação e também de agradecimento quando, a 13 de março de 2020, tivemos as indunações e a população e a comunidade iliense respondeu de forma presente. É evidente que nós não fazemos isto para paga, nós fazemos isto no sentido da generosidade. Como disse o Sr. Embaixador, dos apoios que conseguiu canalizar para esta iniciativa, esta iniciativa que estava prevista para um número menor de crianças, mas o dinamismo da irmã, da Madre Guilhermina e todas as necessidades, permitam-lhes dizer que todos os dias nós temos cerca de 130, 140, 150 crianças. E, naturalmente, que vamos levar ao limite máximo das nossas possibilidades. Esta iniciativa não seria possível se não tivesse havido um contributo claro da Embaixada de Portugal e todos os apoios de muitas pessoas de forma anónima que, naturalmente, têm participado. Eu aproveito para agradecer à irmã Guilhermina a generosidade do acompanhamento das crianças e da alegria que nos dá de nós podermos ajudar neste momento. É muito difícil. Madre Guilhermina Marçal organizou o laboratório que agradece o apoio para o apoio da Embaixador e da Embaixador e da Embaixador impactos dos inundasão. A maioria é que nós somos Caicoli, Mascarenhas, nós somos Centros Refugiados de Bessicami, mas nós não apoio daquilo. A gente recolha o laboratório que é o problema. A gente é presidente da escola de Anzizuz, a multiplicação de pão, a Madre Guilhermina é a multiplicação do laboratório. A gente organiza o laboratório. A gente vai usar o laboratório de ameaixador e o laboratório de ameaixador. A gente vai usar o laboratório de ameaixador e a gente vai usar o laboratório de ameaixador. E eu não fazia sério ao presumo do laboratório. Os laboratórios eles não têm participação de se aprender ao laboratório. O plano de apoio idanense continua durante o ano. O plano de apoio idanense continua durante o ano.